Música Muito bem, nós estamos em Fortaleza, Ceará, com muita alegria participando do 16º Congresso da Unseb e temos encontrado irmãos, amigos, parceiros. Eu tenho aqui ao meu lado esquerdo um irmão querido, que é o Capelão Lacerda, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E nós estamos felizes por esse reencontro e queremos, nesta oportunidade, gravar considerações do Capelão Lacerda sobre a relevância da capelania nos meios militares, mas em especial na área da Polícia Militar do Rio de Janeiro, onde ele está servindo ao reino enquanto ele serve a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Capelão Lacerda, um prazer, esse reencontro e as suas palavras aqui iniciais. A satisfação é minha estar com o irmão mais uma vez nessa missão que Deus nos deu, que é de sermos capelantes, sermos missionários chamados por Deus para testemunhar o amor de Deus aos militares de maneira específica. Deus está nesse negócio. Temos certeza, e a gente falava há pouco aqui sobre a função do Capelão, que é chorar com os que choram, caminhar a segunda milha, ser um facilitador, um resolvedor de problemas, um descomplicador. Na sua experiência, Capelão Lacerda, você se lembra agora que possa compartilhar conosco um testemunho, algo que aconteceu, uma resposta de oração, uma evangelização, uma conversão, ou às vezes, como nós ousamos compartilhar, algumas pessoas pensam que precisa de uma coisa muito grande para mostrar o poder de Deus, e às vezes um pequeno toque, um pequeno sinal, às vezes um pequeno gesto, Deus se manifesta ali. Que experiência o irmão poderia lembrar para contar a todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem? Eu tenho algumas experiências, mas eu me lembro agora, a minha estratégia é fazer amigos e transmitir o amor de Deus, indistintamente, a quem quer que seja, seja evangélico, católico, espírita, ou pessoas que se dizem ateias. Então, num desses dias, um soldado, sete horas da manhã, entrou no quartel, e estava orando na capela evangélica que nós temos, e eu achei estranho, eu falei, ele nunca veio oculto, quanto mais orar sete horas da manhã, né? Eu deixei ele orando, né? Fui lá, troquei de roupa, quando eu voltei, ele falou assim comigo, Capelão, eu serei preso hoje. Falei, o que houve, rapaz? Sente e conversa. Não, eu, algum tempo atrás, eu com um colega, pegamos um usuário de droga, e para melhorar a situação dele, arrumamos mais drogas. E aí levamos ele, foi preso, ele vai ter o julgamento hoje, só que nesse período eu me converti. Eu aceitei Jesus como salvador, e eu falei com a minha esposa que eu vou falar a verdade, e por isso eu serei preso. Queria que o senhor orasse por mim. Naquele momento nós oramos, falamos, você está fazendo a coisa certa, confie em Deus. E ele foi para o fórum, e já estava me planejando para visitar na cadeia, quando à tarde eu vejo ele no quartel. Ô, rapaz, você não está aqui, não seria preso? Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Quando eu estava lá, aguardando a juíza, o auxiliar dela veio até nós e falou assim, olha, a juíza mandou vocês assinarem aqui, que ela julgou já a sentença. Ela falou, eu preciso falar com a juíza. Ela falou, rapaz, você não está entendendo. Ela já julgou, assina e vai embora. O rapaz pegou seis meses de trabalho de comunitários, algumas cestas básicas, e por misericórdia, porque aquele soldado decidiu seguir a Cristo, ele teve a sua vida também poupada por amor a Cristo. Então vale a pena confiar em Deus, porque ele é o Deus que cria todas as coisas e transforma todas as situações. Ele é o Deus dos deuses. Verdade, que experiência maravilhosa. Para você que nos assiste, para você que nos ouve, é uma coisa maravilhosa, é impressionante perceber o amor de Deus e como a graça se manifesta no poder transformador do Evangelho. A palavra diz que o Evangelho se manifesta trazendo transformação. Então, crendo no Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver milagres maravilhosos no físico, emocional, psicológico, na família em geral. Então, na sua experiência, Capelão Lacerda, vivendo como um capelão, qual a sua palavra de encorajamento àqueles que estão iniciando na vida e na carreira militar e para aqueles que têm expectativas de uma capelania na área militar? O primeiro é o chamado de Deus. O segundo é obediência, amor e obediência. Eu costumo dizer que o trabalho principal do capelão é amar. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Então, se o capelão ama e transmite a semente e não atrapalha a Deus agir, é o suficiente. Deus, com certeza, usa e abençoa e transforma. Muito bem, nós falávamos também sobre a importância desse dia 30 de novembro em São Paulo, que foi criado a Lei 13.337, pela graça de Deus. Deus nos usou para implantar em São Paulo o dia do capelão. E agora, em 2013, nós estaremos comemorando 12 anos. E eu gostaria da sua palavra àqueles capelães. Gostaria muito da sua presença. Se puder estar, melhor. Já está aqui feito o convite da nossa parte para estar conosco trazendo uma palavra naquela ocasião. Na impossibilidade, nós gostaríamos de deixar já registrado aqui uma palavra sua àqueles que lá estarão. Nós teremos parlamentares da esfera municipal, estadual, federal, e também militares, civis, pastores, e até pessoas que não fazem parte da confissão religiosa evangélica. Lá estarão, celebrando os 12 anos do dia do capelão da capelaria em São Paulo. E eu gostaria de uma mensagem sua àqueles que poderão nos assistir e nos ouvir naquele dia. Não sei se você sabe, também no Rio de Janeiro, nós temos, na cidade do Rio de Janeiro, nós comemoramos esse ano, o sétimo ano consecutivo, o dia do capelão evangélico, civil e militar, e no Estado também. E agora a deputada Lilian Sá está levando para o Congresso Nacional para criarmos o dia do capelão evangélico, civil e militar nacional. O nosso desejo é que isso se espalhe por cada município do nosso Brasil e aproveitemos essa comemoração do dia do capelão para também lançarmos a semente do amor de Deus. Eu queria incentivar meus amigos capelãs para dizer que capelania é um ato do amor de Deus que alcança todos os corações. Meu amado irmão, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele vê, recompensa, usa e abençoa. Deus te abençoe. Muito obrigado, esse foi o capelão Lacerda do Rio de Janeiro, participando conosco na TV Capelanias. E nós vamos agora entregar um exemplar da Bíblia e a nossa pastinha também para o nosso capelão, nosso amigo e irmão. E nós temos o prazer de ver a obra linda que Deus está fazendo na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. E podemos testificar que há este mesmo sentimento no nosso coração. Nós desejamos ver todo o Brasil participando, não apenas do dia do capelão, para lembrar, porque é importante, capelão Lacerda, homenagear as pessoas em vida. Geralmente nós homenageamos, lembramos quando estamos ali numa capelania cemiterial, no velório, então prestamos aquela homenagem. Mas é importante que nessa data Deus nos dá uma oportunidade de convidar até aqueles capelães que ficam no anonimato. Aqueles voluntários, aqueles que ficam muitas vezes servindo, onde ninguém vê, ninguém percebe, nem a igreja dele, nem o pastor dele percebe, mas Deus vê. Então nós chamamos alguns nesses dias, no dia do capelão, por exemplo, e homenageamos, lembramos o trabalho dele. E é importante você que nos assiste, que nos ouve, orar sobre esse trabalho, participar, divulgar e apoiar as capelanias, civil e militar, em todo o território nacional. Muito bem, então eu passo as mãos do nosso capelão Lacerda, um exemplar da Bíblia, aqui publicamente, do nosso kit da capelania, desejando sucesso na sua atividade militar, que Deus te use como capelão no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, onde Deus precisar do irmão. Amém, eu fico muito honrado por essa homenagem, dizer que ser capelão é um ato do amor de Deus. Cumpra o seu ministério, com todo amor e carinho, com dedicação. Deus te abençoe. Amém, muito obrigado, um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau.